Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de atualizações de Minecraft. E hoje eu tô aqui com a versão 1.16.0.63 beta do Minecraft Bedrock, a mais nova versão beta que acabou de sair, saiu hoje, pra trazer todas as novidades e todos os detalhes pra vocês, beleza? Então é isso, segurem-se que a gente tem muitas novidades. Hoje a gente tem novidades de paridade, hoje a gente tem várias correções de bugs e também algumas coisinhas que foram adicionadas nessa versão pra deixar a 1.16 cada vez mais próxima e cada vez mais alinhadinha, mais especial pra gente, e a gente fica ansioso pra receber. Vamos lá, vamos pra todas as modificações. Nessa atualização, vários bugs foram corrigidos, principalmente bugs relacionados ao jogo crachá, ou seja, fechar do nada, tá? E eu já posso trazer uma que foi a mais legal aqui, que é quando você faz 64 blocos de mel ao mesmo tempo, igual eu fiz aqui, ó, utilizando o livro de receita, o jogo simplesmente fechava e isso foi corrigido. Outro bug que também foi corrigido que tava fechando o jogo é o seguinte, ó, vou pegar aqui nossa armadura de netherite, maravilha, vou usar esse comando aqui, barra clear, então eu não tô usando mais, e agora, se eu equipasse qualquer um tipo de armadura aqui, ó, de netherite, o jogo crachava de novo e agora isso foi corrigido. Outra coisa que também tava fazendo o jogo crachar era quando algum mob mudava o seu estado. Por exemplo, quando o aldeão virava um aldeão zumbi, o seu jogo podia fechar do nada, ou quando um zumbi normal virava um afogado, o seu jogo, ele simplesmente fechava assim, ó, pum, fechou, acabou. E isso agora foi corrigido. Eu não sei se você ficou sabendo, mas nessa última semana, o novo logotipo, a nova identidade visual da Mojang Studios, né, foi apresentada, tá? Agora a Mojang vai focar em desenvolver vários outros jogos, vários outros spin-offs, eventos, shows de Minecraft, e é por isso que ela atualizou a identidade visual pra que vocês estão vendo aí agora. Então, na 1.16 pra frente, quando você for entrar no Minecraft, você vai ver essa tela aí, tá? Eu particularmente gostei bastante, eu acho que combinou muito com o Minecraft, eu acho que mostrou um pouco do futuro, principalmente porque eles revelaram alguns planos de shows, de que eles têm vários planos para o Minecraft pela frente, né? Por mais que o Minecraft seja lançado em 2009, e nós já estamos em 2020, ou seja, 11 anos de jogo, a comunidade não para de crescer, e isso é muito legal ver que a empresa, ela tá focada em continuar gerando esse crescimento, e continuar trazendo mais novidades pros nossos mundos, tanto de Minecraft, mas também para os outros projetos da Mojang. E agora, para as próximas novidades, a gente vai precisar de ir para o Nether, então eu vou aproveitar esse portal aqui, e a grande modificação é que é o seguinte, né? Agora, a geração de biomas no Nether, ela foi atualizada para ficar mais próxima com a do Java, tá? Isso é uma atualização de paridade, que tá tentando deixar a geração de biomas aqui do Nether mais próxima com a do Java, para a experiência do jogo ficar mais parecida. O que que quer dizer isso? É a ordem dos biomas, ou seja, quando você vai entrar no Nether pela primeira vez e vai gerar os chunks, ou quando você tá andando por lugares onde você não andou antes, o Minecraft, ele tem uma lógica por trás para gerar o próximo bioma, né? Para gerar o que vai vir a seguir. Então, o que a Mojang tá fazendo é deixar essa lógica mais próxima com o que já acontece no Java, ok? Outro bug que tava atormentando principalmente os usuários de Xbox, que eles não podiam entrar na Marketplace, é que agora a Marketplace foi corrigida e eles conseguem conectar, ok? Eu não sei se isso tem impacto quando você vai jogar com os seus amigos, eu sei que muita gente que tem Xbox que tá aqui, ó, não consegue entrar no mundo dos seus amigos, mas, pelo menos, a Marketplace agora está ativa novamente. Outro bug que também foi corrigido foi a animação de pescar, só que nessa visualização aqui, ó, na terceira pessoa. Agora, essa animação, ela tá certinha, ela tá condizente com aonde você olha, com aonde você joga, e tá mais natural. Tudo isso pra deixar essa versão mais, assim, mais certinha pra gente. E modificações no console, a gente teve algumas, que eu vou passar aqui rapidinho, porque eu não tenho como demonstrar, mas, basicamente, agora, os usuários de Xbox não vão ficar mais presos no menu ao cancelar a sincronização. Aparece um pop-up, eles apertam lá, eles ficavam presos, agora eles não vão ficar mais. E toda vez que você joga em uma tela dividida, tá? O jogador segundo, ou seja, o jogador secundário, que fica no lado direito, ele não vai ter mais problema com as animações e nem a mão dele vai sumir quando o outro olhar pra ele, tá? Isso tava acontecendo nas últimas versões. E por falar em paridade, olha só isso aqui. Ah, tivemos atualização na textura dos blocos, eu não sei se vocês perceberam, mas olha só aqui, ó. Aparece o nome dos blocos e agora aparece essa pequena barra atrás do nome pra ficar mais legível. Será que isso aparece também no modo survival? Deixa eu ver aqui. Aparece, olha só, tá muito mais legível os nomes, isso acabei de perceber. Ficou bem legal isso, cara, olha. Ah, que legal isso. Em relação aos sapões, tá? Isso só impacta a versão em inglês e não foi 100% corrigido, mas agora eles têm o nome de trapdoor juntos e não separado, tá? Isso não tem nenhum impacto pra gente não, mas eu sei que muitos de vocês preferem jogar na versão em inglês e então é importante trazer essa novidade pra vocês. Outra modificação aqui no Nether tem a ver com as Warped Forest, aquela floresta nova azul do Nether, sabe? Exatamente essa aqui que apareceu na nossa frente. Agora, ela é um pouco mais rara do que os outros biomas, então essa floresta distorcida, digamos assim, vai ser um pouco mais difícil de encontrar, tá? Do que a outra. A de carmesim e do que também as Bastions, que também estão um pouco mais raras, tá? Elas estão mais sumidas no seu mundo, você não vai estar aqui andando e de repente bater com várias Bastions, que é a casa dos nossos amigos Pillagers e olha só que esse bioma maravilhoso do carmesim também e pelo visto, a transição entre os biomas, isso já tinha sido melhorado, mas ela está muito mais fluida, olha só essas partículas aqui no ar, quando você muda de um bioma para o outro, olha só, ela está muito mais fluida e uma coisa importante também é o seguinte, nessa atualização várias músicas novas do jogo foram adicionadas, tá? Então, principalmente aqui no Nether, então quando você está escutando uma música e você muda de bioma, né? Essa música não para de tocar imediatamente, tá? Você acaba de escutar ela até o final para depois tocar aquelas músicas dos biomas, daquele bioma que você está. Por que isso? Porque tem música específica do bioma, então tem música que é específica aqui da Floresta Distorcida, música da Floresta de Carmesim e assim vai, isso tudo para deixar a experiência de jogo mais legal e mais divertida nos nossos mundos do Minecraft. Outro bug que foi corrigido tem a ver com as caixas de shirkers, tá? Bom, se você pegar a caixa de shirkers aqui e colocar netherite dentro ou qualquer outro bloco, será que a gente consegue quebrar? Conseguimos. Maravilha. Então a gente está com a caixa de shirkers com tanto de item aqui dentro e tingir essa caixa de shirkers com o item dentro, o que poderia acontecer é os itens que estão aqui dentro sumir e agora isso foi corrigido. Cara, imagina, é bizarro. Você está aqui com tanto de pack de netherite, você tinge a caixa de shirkers e o netherite some. Você está louco, eu ia ficar maluco. Essa modificação é uma modificação muito simples, mas eu lembro que algumas semanas eu soltei uma farm de galinha e vocês dizem Adil, não está queimando a galinha? Não está queimando a galinha? Então, galera, esse bug foi corrigido, tá? O que tinha acontecido era o seguinte, o hitbox, ou seja, a área, digamos assim, que aquele mob ocupa, ela foi alterada na última beta e agora foi corrigida. Então, se você colocar uma lava aqui em cima, a galinha vai queimar, certo? O item dela vai dropar e outra coisa que também foi corrigida é que algumas vezes mesmo o mob morrendo pegando fogo não dropava o item cozido, tá? Então, as farms de galinha, essa farm que está aparecendo aqui agora, ela vai continuar funcionando, pode fazer no seu mundo, na 1.16 ela está certinha e também agora vai dropar certinho aqui os itens cozidos. Se você tiver, ó, uma âncora de renascimento, ai meu Deus, já fui pego aqui, se você tiver uma âncora de renascimento e ela estiver impedida, ou seja, você não consegue spawnar nela e você morrer, agora você vai ter um aviso, ó, eu tenho uma exatamente aqui, por favor, deixa eu cortar isso aqui, não dá, eles não deixam, cara, mas tem uma ali embaixo e você morrer, agora você vai ter um aviso, peraí, pronto, vamos ver aqui, renascer, olha lá, morreu, era para ter dado um aviso, né, pelo visto, não temos aviso. E por falar nas âncoras de renascimento, agora você pode aqui, ó, recarregar elas até o terceiro nível sem explodir fora do nela, se você colocar uma aqui, ela explode, ó, um, dois, três, quatro, maravilha, ela vai ficar aqui, então você acaba que pode usar ela como um bloco decorativo, mas se você encostar nela, ela vai simplesmente explodir. Será que se a gente fizer isso e colocar só três e, ah lá, ela também explode? E será que se a gente colocar só dois, ela também vai explodir? Tipo, só um? Ah, ela explode de qualquer forma. No! E sim, toda atualização parece que tem uma novidade com os aldeões e nessa atualização aqui, a novidade é o seguinte, agora, quando um fazendeiro, um villager fazendeiro, ele vai colher uma plantação, ele não tem limite de crops, ou seja, de sementes que ele pode pegar, tá? Ele pode pegar aqui quantas sementes que ele quiser até o final dos tempos. É basicamente como se ele tivesse, nossa senhora, aqui ó, agora sim, basicamente como se ele tivesse armazenamento infinito. Outra novidade tem a ver com os orbs de XP, agora eles podem ir para lugares completamente aleatórios, tá? Quando você mata um mob, ele pode cair para um lugar completamente aleatório, cada orbe de XP, ou seja, cada pontinho de XP para cada lado. Olha, ficou até legal isso aqui, né? Para a próxima novidade, eu gostaria de realizar um teste para ver se isso só foi modificado para os jogadores ou também se isso foi modificado para os aldeões. Tem a ver com a cama e Mojang, cadê aquela novidade que você trouxe para o Java de que para a farm de ferro funcionar, não precisa do aldeão trabalhar, cara? Se isso não vier na 1.16, sério, eu vou ficar bem chateado. Ah, e uma coisa boa, eu espero não me arrepender disso, mas eu senti o jogo muito mais fluido do que nas últimas versões, então parece que a gente está chegando nas versões finais, tá? É o seguinte, agora quando tem algum bloco em cima, aqui ó, time, set, night, de uma cama, o jogador não consegue dormir lá, cama está obstruída, claro que isso vai ser atualizado nas próximas versões, e agora o meu ponto é, deixa aqui ó, eu vou tentar dormir aqui, eu consegui dormir, que bizarro, ah, porque eu posso spawnar exatamente aqui, cara, então eu só não posso dormir quando eu não tenho nenhum outro lugar mais para acordar no outro dia, então eu tenho até uma dúvida aqui, vamos transformar em noite, vamos colocar o aldeão aqui, o aldeão, será que ele vai pegar essa cama aqui? Já que em cima da vila fica complicado, né? Deixa eu colocar essa cama aqui de novo, ele deveria ter sincronizado com a cama, ou seja, os bugs com os aldeões, eles permanecem os mesmos, então vamos fazer esse outro teste exatamente aqui, maravilha, aqui vamos nós, aldeão, vamos ver se ele vai sincronizar com essa cama aqui, olha, parece que ele sincronizou, deixa eu quebrar, olha lá, conseguiu dormir, tá, agora se eu quebrar isso aqui e colocar, beleza, ele acordou, isso, se eu colocar dois blocos aqui em cima, o que vai acontecer quando ele acordar? Ah, ele vai spawnar em cima do bloco, e se a gente colocar mais bloco aqui em cima, vamos ver o que vai acontecer agora aí, uh, ele é jogado para o lado, cara, e se tiver folha? Ele é jogado para o lado, então, nós temos um problema com a nossa farm de esmeralda na 1.16, que a gente vai ter que corrigir, infelizmente. Agora vamos falar dos nossos amiguinhos, também conhecidos como porcolinos, e eu nunca vou conseguir chamá-los assim, agora quando eles estão admirando o ouro, você não consegue mais, ó, entrar em contato com eles, ou seja, interagir com eles. Outra novidade com as âncoras é que quando você coloca elas embaixo d'água, peraí, elas não explodem, olha, ela não está explodindo, vamos colocar aqui alguma pedra leguminosa dentro, pedra leguminosa, pedra luminosa, e vamos ver se ela vai explodir, ó, explodiu, mas não quebrou nenhum bloco, e essa é a novidade. A outra novidade tem a ver com os sons, deixa eu colocar aqui no survival, eu vou ativar o meu respawn aqui, e isso que faltava naquela hora, né, que a gente spawnou lá no nosso mundo, ó, tem um barulho diferente, prestem atenção, ó, ó, vou fazer aqui novamente, vou ativar, esse barulho é novo, e agora, se eu morrer, o barulho de quando eu volto à vida, ele também foi adicionado, cara, eu adoro o som no Minecraft. Em relação aos Bastions, que são esses lugares maravilhosos, que eu estou louco para vir, me aventurar, agora, tem algumas barreiras, que é um bloco do criativo do Minecraft, que basicamente, é um bloco transparente, que não deixa você passar, parece que, nas primeiras versões, os desenvolvedores esqueceram de retirar esses blocos, então aqui, ó, aqui que está completamente certinho, podia ter uma barreira e você ficar preso aqui, agora isso foi corrigido, e além disso, todos os baús agora vão ter loot, ou seja, vão ter tesouros para a gente pegar, acontecia algumas vezes que os destroços de Bastions, eles não spawnavam com nenhum loot aqui dentro, o que era bem chato, imagina, você vir aqui, matar um tanto de porcolino e de repente, não ter nada no baú, poxa, isso é sacanagem, cara. Os mobs agora, eles não vão consumir, deixa eu pegar uma outra espada aqui, mais de uma espada, se você jogar para eles, ó, tá vendo? Antigamente, podia acontecer dele simplesmente pegar essa espada, ó, o outro já vindo correndo ali, ele pegar essa espada e consumir ela. Outro som que foi corrigido é quando você, você usa esse bloco aqui, que é a mesa de ferraria, ó, ó, tem um barulhinho novo diferente, que eu simplesmente adorei e agora, isso aqui também está traduzido desde a última vez que eu vi, não sei se foi nessa versão da Beth especificamente, mas está traduzido para melhorar, podia ser melhorar o item, né, alguma coisa assim, achei um pouco estranho essa interface, mas, tá bom, é o que tem para hoje. Parece que nessa versão a gente teve muitas atualizações com a âncora, tá? Uma outra modificação tem a ver nesse bioma, que é o Basalt Delta, é que agora, ó, ela não vai fazer mais barulho nesse bioma quando você spawna. Bom, parece que a Loadstone ainda não teve a tradução, mas tivemos uma modificação em relação a ela, é que agora quando você sincroniza uma bússola, ela faz um barulho, olha só. Legal, né? Olha só, todas as bússolas movendo para o mesmo lugar, menos a primeira, é claro. Muita gente aqui, assim como eu, eu tenho certeza que gosta de jogar Minecraft por causa das conquistas. E agora, tem uma conquista nova, que se você dar uma barra de ouro para um porcolino e distrair ele, você vai ganhar uma nova conquista chamada, ó, brilhante, traduzido em português. Opa, ganhamos, quanta área das almas? Nove área das almas. Cara, esses bichinhos aqui vão dar umas farms legais. Tanto as trepadeiras choronas quanto as twisting vines, elas dropam quando alguma água passam por elas. tá? E outra coisa legal também é o seguinte, ó, você pode usar aqui, ó, o farelo de osso para crescer esses blocos. Ou seja, nós teremos com certeza uma farm desses blocos logo, logo. Du? Essa aqui cresceu muito. Sabe quando você quer fazer uma fogueira e só tem carvão vegetal e você não conseguia fazer? Mais uma mudança de paridade, agora você consegue fazer fogueiras com o carvão vegetal. isso aí era uma coisa básica, né? Eu até esperava que chegaria mais rápido, mas o importante é que chegou agora. Agora, se você colocar quartzo em um cortador de pedra, ele vai te dar lajes ao invés daquele smooth quartzo slabs, que é aquele... É como se fosse um quartzo liso, né? Ele vai te dar só a laje de quartzo. Eu até tinha feito uma pequena engenharia aqui, uma pequena engenhoca pra mostrar isso pra vocês quando saiu, mas agora, quando você ativa o ejetor com redstone, ele joga apenas uma pedra luminosa para dentro da âncora de renascimento. Isso é muito legal, evita de você ficar usando pedras luminosas à toa. Outra modificação tem a ver com as correntes, é que agora você pode mover as correntes com pistão não quebra a corrente igual estava quebrando antes. Além das fogueiras, a tocha da alma também pode ser craftada usando o carvão vegetal. E o fungo deformado no graveto, assim como a vara com a cenoura, também pode ser encantado, tá? Com os mesmos encantamentos. O andarilho, também conhecido como strider, agora ele tem dano de queda. Vou até subir um pouquinho aqui. Infelizmente, meu querido amigo andarilho, vou ter que te empurrar. Desculpa, cara. Ó, dano de queda. E quando um strider bebê está em cima de um strider, aqui ó, peraí, vamos ver se eu consigo spawnar aqui para mostrar para vocês. É, exatamente assim. E ele entra na lava, beleza? Ó, quando ele está aqui em cima, fora da lava, ele também vai sentir frio. Quando ele está aqui dentro, ele não vai sentir mais frio. Como assim sentir frio, deu? Ele fica com essa textura aqui, tá? Olha, ele está morrendo de frio, cara. E é claro que ele vai procurar a lava mais próxima para ele se aquecer. Outra coisa que também mudou neles, e isso é uma atualização de paridade, é a velocidade do movimento, tá? Isso também foi mais alinhado, eles estão andando na mesma velocidade do que, uh, que bug, do que na versão do Java. Sabe aquelas colunas de basalto, igual essa aqui, agora elas vão ter no máximo 10 blocos de altura, tá? Exatamente essas aqui, ó, elas vão ter no máximo 10 blocos de altura. Outra modificação também relacionada a esse bioma é que agora apenas os blocos corretos, ou seja, a gente tem aqui a pedra negra, a gente tem aqui o próprio basalto, o bloco de magma, apenas esses blocos e mais alguns, pouquinhos, outros spawnam nesse bioma. O que podia acontecer é blocos que não tinha nada a ver spawnar aqui no meio e isso estava um pouco bugado mesmo. E na última versão também, na última beta, a .61, eu mostrei pra vocês que dava pra construir uma coisa que já foi corrigido. Tanto as correntes quanto os vidros, ó, vou pegar aqui e mostrar pra vocês, agora eles se conectam com as paredes. Aqui, ó, vou colocar a vidraça aqui no meio, vai conectar e olha só que coisa bonitinha, cara, ficou melhor do que encomenda. Apesar que a corrente ela não conecta, né, mas a vidraça ela conecta. Ah, não é a corrente não, é, aqui ó, as barras de ferro que conectam, ó, olha só como é que fica. Cara, isso aqui vai ser muito bom pra decoração, sério, muito bom. E parece que a Bojang fixou com esse bloco, mas agora a âncora de renascimento ela só pode ser minerada, ou seja, dropada, ou com a picareta de diamante ou com a de netherito, tá? Exceto os piglins, ou seja, os porcolinos. Agora, os mobs, eles preferem a espada de pedra ao invés da espada de ouro, ó, tá vendo? Já dropou a espada de ouro aqui atrás. Ah, e uma coisa que eu deixei pra trás aqui agora é quando você coloca a corrente no chão ela também dá o barulho certo, ó. Ah, cara, eu tinha notado isso nas últimas versões. Ó, ah, que barulhinho mais legal. E em relação aos loadstones também, agora você só consegue dropar ela se você estiver usando uma picareta. Eu já vi isso na 1.14, mas parece que não tava acontecendo muito bem. Isso é uma coisa do bedrock, é que agora você pode, ó, retirar o fogo das fogueiras com a pá. Só apertar com o botão direito aqui, que pronto. Não precisa mais de usar a garrafa d'água, graças a Deus. E por último, a terra da alma, ela pode ser conseguida mais fácil através das pás. Ela é quebrada muito mais fácil através das pás. Agora vamos pra mais algumas modificações nos mobs, é que agora eles podem fazer o caminho, ou seja, determinar o caminho mesmo em cima da terra da alma. E em relação aos javalinos, nós tivemos uma modificação, é que agora, quando você dá aqui, ó, acho que é o fungo distorcido, se não me engano, eles ficam mais felizinhos. Não, é o fundo carmesim, ó, fundo carmesim, eles vão ficar mais felizinhos. Mas aquele bug de você poder encher ele de fungo, não foi corrigido. Inclusive, vários outros mobs também estão com esse bug, né? Você pode encher ele de comida, que ele continua comendo, e engordar que é bom nada. Eu já vi isso algumas vezes porcolinos e porcolinos zubis, também conhecido como piglins, morrendo na lava. Vamos fazer o teste aqui? Será que eles morrem na lava? Vamos ver? Ó, eles não pegam fogo mais na lava. Cara, isso faz todo sentido. Além disso, se você irritar um porcolino, ele não vai mais barganhar com você, tá? Então você pode dar um tapa nele aqui, vai ficar com raiva de você. Não adianta você jogar ouro pra ele, que ele não vai mais te dar nenhum presente. Acabou a nossa amizade. Uma modificaçãozinha com as abelhas é que agora as abelhas nervosas, aquelas que ficam com o olhinho vermelho e vão atrás de você, sabe? Então, elas agora estão um pouquinho mais lentas. Cara, imagina a abelha no nether, eu acho que não seria uma combinação tão boa não. Minha filha, sai da lava. Você vai morrer aí, velho. E essas foram as principais novidades que vieram na 1.16.0.63, ou seja, eles estão acabando de deixar esse jogo mais lapidado pra chegar nas versões oficiais, chegar no PS4, chegar também no Nintendo Switch. Acabou de spawnar uns piglins ali atrás da maneira muito bizarra. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, deixa aqui nos comentários o que você tá animado pra ver mais na 1.16 oficial. E fui! E fui!